Eu sei muito bem o que esse moço passou, provavelmente a ração dele era melhor, porque ele desejava comer a própria ração dos porcos, ali desejava ele fartar-se das farrobas, das bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E lá na roça, a gente sofria a noite para tirar o cheiro dos porcos do corpo e não conseguia, era o dia inteiro convivendo com eles, gritando, pisando, mordendo, foi o que esse moço arrumou, depois de ter se afastado do pai, é impossível alguém se afastar do pai e se dar bem na vida, ou uma depressão, ou uma angústia, ou algo terrível, vai apanhá-lo, ou a fome, nesse caso do moço, caso específico do jovem, a fome, na cidade que ele estava, chegou até ele, e aí vinham as lembranças, e ele disse, olha o que ele disse, coloca lá por favor, então caindo em si, presta atenção na gramática por favor, caindo em si, quem já ouviu, quem já ouviu uma expressão, talvez dos pais, amigos, marido, mulher, você está fora de si, quem já ouviu, 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 quem já ouviu só pode estar fora de si, é, quando a Bíblia diz caindo em si, voltando a consciência, tá? Ele percebeu a loucura que tinha feito, e como é louco, é coisa de doido mesmo alguém querer se dar bem longe de Deus, Deus, você pode até estar indo bem até agora, aparentemente, mas alguma coisa terrível, ruim, está batendo a porta, e se você não entender que tem que estar junto do Pai, você vai gemer, não tem como, seja quem for, você pode estar tomado hoje, rodeado de amigos, né? E, eu me lembro que, ali esses dias eu fui desafiado, isso no campo do judiciário, é, e vocês devem saber que Deus me deu a vitória, mas teve uma vez que uma grande autoridade falou para mim, eu tenho o nome e eu tenho a caneta, e me humilhou, e eu falei para ele, você não tem o controle, o botãozinho, que botãozinho? O do oxigênio, é, você está de pé e está vivo, porque você está respirando, nessa fase que vivemos aí do Covid, você viu, o quanto o oxigênio é valioso, é importante, é, e, as pessoas ficaram desesperadas atrás de, de um cilindro de oxigênio, não foi? Faltou? E aí eu pergunto, quantas vezes, nesses anos todos, você de manhã cedo ou à noite, agradeceu a Deus pelo ar que respirou de graça o dia inteiro? A gente nem se lembra disso, eu estava aqui respirando, eu nem estava lembrando que é Deus que me dá, mas tem um botãozinho que é Ele que desliga, você pode ter dinheiro, você pode ter a caneta, você pode ter o poder, se Deus apertar o botãozinho que desliga o oxigênio, você vai embora, não tem poder, não tem dinheiro, não tem conhecimento, não tem fama, não tem amigos, não tem nada, e eu falei para o sujeito, ah, você não tem o controle, o botãozinho está com o pai, isso aí não dá para ninguém não, o botão que controla o meu oxigênio está na mão dele, o controle, o seu também, ele não dá para ninguém, você pode ver que tem hora que o médico chega para a família e fala, não dá mais, eu não posso, eu não consigo, e desengana o paciente, porque o médico não tem esse botão, essa chave, Deus tem, eu mostrei uma criança, que o médico chegou para a mãe e falou, mãe pode comprar o caixão, preparar o velório, quem viu isso aí? Deus falou, que história é essa doutor, eu não vou desligar o botão agora, não desligou e a criança estava lá, se Deus desligar o botão, não tem grande que suporte, não tem rico que aguente, o que compre, porque não está havendo, esse controle pertence exclusivamente a Deus, então não diga eu sou grande, porque não tem ninguém grande, e o filho, o jovem, era filho também, mas ele estava lá longe, e ele desejava comer a ração dos porcos, ninguém dava nada, e ele caiu o quê? Caiu o quê? Em si, quem fala mal da obra de Deus, é porque está fora? De si, quem persegue e maltrata a obra, é porque está fora? quem se acha acima do bem e do mal, é porque está fora? De si, tomara que caia em si, e não tem coisa melhor, para que alguém venha a cair em si, se conscientizar da insignificância do ser humano, do que a perda, do que a humilhação, do que o próprio, a vergonha, é? Do que o sofrimento, você me perdoa falar isso? quando nós estamos sofrendo, entendemos que nunca fomos grandes, que não somos capazes, a nossa capacidade, a eficácia, das nossas ações, tudo que eu e você, possamos conquistar na vida, só pode vir, de Deus, o filho pródigo então falou, caiu em si, falou, quantos trabalhadores de meu pai, tem pão com fartura? Empregados da fazenda, e eu aqui morro de fome, levantar-me ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, o padrão de vida, dele caiu tanto, que ele já não queria mais padrão de vida, de filho, não, é porque o filho, ele tem um padrão de vida, o trabalhador, tem outro padrão, o filho além disso, tem direito a herança, tem uma parte que ele cabe, você viu, e não sou eu que estou dizendo, a Bíblia, se você tem sabedoria, você já entendeu, que você não vai sair daqui, com as mãos vazias, porque existe mesmo, é fato isso, existe uma parte que lhe cabe, que lhe pertence, existe uma coisa, ou muitas coisas, eu não sei, mas, tem uma parte que nos cabe, eu só sei o que é, saúde, bem-estar, prosperidade, paz, tem muita coisa, que o seu coraçãozinho deseja, que Deus tem em mãos, e sabe que é seu, foi Ele que preparou para você, mas o que Ele está dizendo é o seguinte, eu te dou a parte que te cabe, mas não saia de perto de mim, eu posso dar o que você quer, eu posso dar o que você busca, eu posso te dar a saúde, eu posso te dar a prosperidade, eu posso te dar uma família abençoada, de uma casa abençoada, eu posso encher o seu coraçãozinho, o seu espírito de paz, mas, não saia de perto de mim, é? Não saia de perto de mim, Ele foi ter com o pai, receoso, envergonhado, com medo, é, com medo, e Ele, vinha de longe, ainda longe, quando o seu pai o avistou, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou, e beijou, olha que coisa interessante, o pai, ele viu o filho vindo de longe, isso não é normal, não é comum, para você ver algo, que ainda está longe, um alvo, para você avistar algo longe, é porque os seus olhos já estavam procurando, você sabia? Deus, Ele, Ele está dizendo, é a palavra dEle, o pai é Ele, os filhos, somos nós, o mais moço, o mais velho, Deus está dizendo, eu estou o tempo inteiro olhando, para ver se eu te vejo em algum lugar, te acho, te encontro, aliás, a palavra diz que os olhos do Senhor passam, por toda a terra, Ele fica procurando os fiéis da terra, Ele fica procurando aqueles cujo coração é totalmente dEle, é? O pai o avistou de longe, é isso mesmo filho? É isso? Ou eu errei? Parece que eu vi isso, levantando e se foi para o seu pai, vinha Ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, puxa, tem hora que você acha que não está sendo visto por Ele, mas está hein, mesmo estando longe, sabia? Tem gente ouvindo agora, assistindo, que fala, Deus não está me vendo, está te vendo, Deus estava te vendo lá dentro da cadeia, não é verdade meu filho? Você achava, eu estou aqui isolado, vou ficar muitos anos aqui, alguém vai me matar aqui, nada? Deus está te vendo, corra para Ele! O pai o avistou de longe, se fosse eu ou você, provavelmente receberíamos o filho com um puxão de orelha, umas boas varadas, broncas, mas o pai não aguentou, olha só, esse é Deus, não esqueça disso, olha só, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou, e o filho lhe disse, pai pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai porém disse aos seus servos, trazei depressa, a melhor roupa, o que o pai quer para nós? A melhor roupa, hein? Escuta a palavra por favor, o pai falou, traga para o meu filho o quê? Trazei depressa, ele falou depressa? Isso significa dizer que o pai quer te dar, a melhor roupa, isso depressa hein? Significa mudanças, é, visual, patamar, conforto, trazei depressa a melhor roupa, vestio, ponde-lhe um anel, no dedo, e sandálias nos pés, o filho que já tinha sido rico, estava descalço, trazei também, e matai o novilho, quem sabe o que é o novilho cevado? É aquele que está no confinamento, ele não fica andando no pasto, ele, ele não cria músculo não, ele é macio, ele é tenro, ele é, quando você já foi numa churrascaria, ele chama lá na churrascaria, o baby beef, quando o sujeito chega a posto, quer o baby beef, ele fala rapaz, deixa dois aqui, então, olha lá, matai para ele, quer o novilho? Comamos, regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se, festejar, olha que interessante, o filho estava, envergonhado, estava, sentido, sentia-se devedor, indigno, jamais iria dar ordens, como fazia antes, para os empregados, para os funcionários, tudo que ele queria, ter o mesmo padrão, a mesma qualidade de vida, que os funcionários, tinham, ele tinha muito superior, mas perdeu, perdeu porque ele quis, perdeu porque ele se afastou do pai, o pai deu a parte que lhe cabia, mais na companhia dele, você não precisa se afastar do pai, para ter a parte que lhe cabe da herança, se você pede, ele dá, e, presta atenção, o filho não tinha poder, para promover aquela festa, mas o pai, que era o dono, promoveu para ele uma festa, ora, o filho mais velho, estivera no campo, trabalhando na lida, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música, ouviu a música, e as danças, chamou um dos seus criados, e perguntou-lhe o que era aquilo, presta atenção, presta atenção, no que o criado falou para ele, o filho mais velho, ele falou, que barulho é esse? aí o criado disse, veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, o filho mais velho, estava ouvindo barulho de boi, berrando ou de música? Música e dança, alguém perguntou alguma coisa do novilho? Não, esse é o ser humano, é tão vulnerável, é tão falto, de virtudes, de qualidades, de qualificações, não é? Ele pergunta para o criado assim, para o empregado, que barulho é esse? Que festa é essa? Aí ele disse, veio teu irmão, ele poderia até falar, desse barulho, é que seu irmão voltou, e tem festa, tem danças, tem música, mas ele falou, o seu pai mandou matar o quê? O novilho cevado, alguém perguntou alguma coisa do novilho? Não, porque, durante aqueles anos todos, aquele filho mais velho, estando na presença de Deus, conquistou o direito de fazer o que ele quisesse, de ter o que ele desejasse, mas não percebeu, porque às vezes, nós, vivemos numa cegueira espiritual, e não percebemos as oportunidades, e, e Satanás então, não perdeu tempo, e mandou para cima dele, essa daí ó, teu irmão voltou, e seu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde, ele se indignou, e não queria entrar em casa, saindo porém, o pai o procurava, conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos, que te sirvo, sem jamais transgredir, uma ordem tua, e nunca me deste, um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos, vindo porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens, com as meretrizes, tu mandaste matar para ele, o novilho? Ele deu falta do novilho, lá no pasto, ou no estábulo? Não, ele recebeu uma informação, de que o pai tinha matado o novilho cevado, ele não perguntou nada de novilho, eu só queria saber, que barulho era aquele, bastava falar, são músicas, danças, seu irmão voltou, e quando ele fica indignado, e o pai tenta conciliá-lo, ele mostrou, porque da indignação, o novilho cevado, olha lá, o novilho cevado, assim é o ser humano, Jesus falou uma parábola, sobre isso,